O Instituto de Desenvolvimento de Novas Tecnologias juntou especialistas de diferentes áreas para desenvolver a cozinha do futuro. Mobiliário inteligente e feito à medida. É disso que trata o projeto Inédit, conduzido pelo Instituto de Desenvolvimento de Novas Tecnologias. Seguindo a lógica da cocriação, juntaram-se designers, engenheiros, fabricantes a clientes que procuram peças com características especiais. Um exemplo de uma pessoa com cadeira de rodas pode requerer um lavatório mais baixo e também pode requerer a automatização de uma porta. E nesse caso poderá necessitar de trabalho de engenharia para suportar toda essa integração de vários componentes no próprio mobiliário. Desde o designer, ao fabricante do mobiliário e ao engenheiro em si. Outros exemplos de smartificação são os sistemas de iluminação inteligente para os armários da dispensa. Basta um comando de voz do utilizador para se iluminar o local nas parteleiras onde está o produto desejado. Portas dos armários automatizadas, que se abrem e fecham por comando de voz ou por proximidade do utilizador, também podem fazer a diferença na vida de pessoas com dificuldades de locomoção. Qualquer pessoa pode recorrer ao serviço acedendo à plataforma do projeto que liga todos os intervenientes sob o lema Do It Together. Não são apenas as pessoas com necessidades especiais que podem beneficiar destas parcerias. Cadeiras ou mesas com sensores de pressão para detetar mal postura, eletrocardiograma incorporado e alarmas de queda são algumas das soluções que podem transformar uma peça de mobília num aliado da saúde.